Fala galera, aqui é Obiloni, estamos aqui com Dash 2 e hoje vou passar para vocês mais algumas dicas aqui a respeito do jogo e hoje nós vamos falar sobre armazenamento, sobre infusões das armas e também os danos elementais que cada arma possui, os danos que existem no jogo para você utilizar, ok? Bom, aproveita aí se você não é inscrito, se inscreve, segue nossas redes sociais também, acessa o nosso site e baixa aí o nosso aplicativo, vou deixar aqui o link na descrição. O legal de Destiny galera é o seguinte, aqui na torre você tem esse cofre que você pode armazenar qualquer arma, qualquer set que você quiser e outro chá seu consegue vir aqui na torre e consegue utilizar. Aqui eu armazenei dois itens, vou trocar aqui de chá, aqui eu estou com a minha caçadora e com a minha caçadora aqui eu vou pegar lá o arco que eu armazenei com o meu arcano, está aqui as duas armas, uma arma exótica e meu arco, vou equipar o arco aqui. Bom que eu vou mostrar para vocês também a questão dos tipos de dano que tem o jogo, né? Equipei, vou colocar aqui agora, olha lá, 754 foi para 773. Outra dica muito importante é que você precisa conhecer os danos que o jogo possui. Em Destiny 2 nós temos três tipos de danos que as armas podem ter, dano de vácuo, dano solar e dano de arco, vou mostrar para vocês como é que funciona, aqui ó, essa arma minha pistola Drang, ela tem dano solar, tá vendo ali ó, aquele 901 laranjado, já essa outra arma minha submetalhadora, ela tem dano de arco, né? Essa aqui tem dano solar, ó, na pistola Drang, como vocês estão vendo aqui, e isso é importante você entender porque em determinados assaltos ou raids que você for fazer, determinados inimigos vão ter o escudo com esse tipo de elemento, você só vai conseguir dar dano e dano mais rápido se você utilizar o elemento correto. Já essa submetralhadora minha, ela tem dano de arco, é esse item azulzinho aqui que parece uma estrelinha, né? E por último aqui, o dano de vácuo, né? Nesse arco meu aqui, então é importante você entender esses danos, para na hora que você perceber que o escudo inimigo é roxo, você utiliza armas de vácuo, se o escudo do inimigo é meio alaranjado, utiliza dano solar, se for azulado, utiliza dano de arco. A última dica que eu quero passar para você aqui são as infusões, né? Você tendo as armas lendárias, você pode vir aqui, ó, e você pode infundir uma arma com dano maior e a sua arma vai ficar com dano, o dano maior vai ser aplicado na sua arma atual. Você vai precisar ali do módulo, né? De aprimoramento, que você vai precisar para poder fazer essa infusão. Então, se você tiver armas lendárias aí, mesmo que não seja exótica, as armas comuns não funcionam, tá? Mas se você tem uma arma lendária aí, quer fazer as melhorias, vale a pena, a arma fica mais interessante e você vai ter uma arma mais potente, beleza? Bom, galera, foram essas dicas, espero que tenha gostado, no mais, vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, já é!